O Flávio plantou 1.700 hectares de soja na fazenda em Diamantino, centro-sul de Mato Grosso. Esperava colher aproximadamente 70 sacas de soja por hectare nas áreas semeadas mais cedo. Mas a falta de umidade no solo prejudicou o desempenho da plantação. A produtividade média não passou de 30 sacas por hectare. O agricultor está apreensivo com a rentabilidade da safra, já que além das perdas nas lavouras precoces, agora vê a mosca branca atacar os talhões mais tardios. Está muito agressivo esse ano. Geralmente a gente fazia em torno de duas aplicações para a mosca branca, e agora está em torno de quatro aplicações. É um ano muito complicado, a reta final, esses sojas mais tardios, vai ser muito difícil segurar a pressão da mosca branca. Os produtos de controle da mosca branca também não estão tendo nas revendas. O estoque que tinha já foi usado. Muito preocupante esse cenário.